Música No Sintonia deste mês vamos falar muito sobre vinhos, como apreciar, como degustar e porque é a bebida que vem conquistando cada vez mais pessoas. O nosso convidado é o gastrólogo e consultor em vinhos, Gilvan Passos. Bom, será um prazer estar no Sintonia falando um pouquinho dessa bebida maravilhosa que é o vinho, o licor dos deuses e a bebida de barro. Vamos brindar então? Tintin. Não perca no Sintonia deste mês.